E aí galera, beleza aí pessoal? Então o vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês como evitar a perda dessas buchas aqui ó, tá vendo essa bucha aqui como é que tá pessoal? Entendeu? Ela tá bem envergada aqui, por quê? Quando foi colocar no buraco, um buraco desse aqui ó, ele ficou apertado pessoal e ela quebrou aqui ao lado ó, então a partir de agora você vai ter uma dica aí, totalmente, você vai usar todas, não vai desperdiçar mais nenhuma, beleza? Então como usar a bucha nos buracos furados da parede, madeira, sem perder ela, que ela fique assim ó, desse tipo aqui, bem novinha assim, é bem fácil de fazer isso aqui galera, tamo junto, então o que é que você vai fazer na verdade galera? Lembrando pessoal, que esse buraco aqui ó, eu furei com a chave de fenda, é bem fácil de fazer isso aqui, com essa chave aqui ó, vou deixar o link aí nos primeiros comentários no card, e vai aparecer aí dizendo como que você fura uma parede sem usar a furadeira né, usando apenas a chave de fenda, então vamos para lá para o nosso vídeo que é esse, beleza? O que é que você vai fazer? Você tem uma bucha dessa aqui galera ó, certo? A bucha dessa aqui ó, você prefura o buraco do mesmo tamanho, certo? A mesma largura, espessura dela, e aí olha só ó, você pega o parafuso e coloca aqui o parafuso ó, beleza? Você vai colocar o parafuso nela aqui, certo? E aí você coloca o parafuso, e aí ela fica assim ó, você vem aqui no buraco pessoal, coloca ela aqui ó, isso que eu coloquei, pronto, você coloca aqui no buraco ó, já coloquei ó, tá vendo né, que ficou aqui, você vem com o martelo pessoal, e bate ó, certo? Você vai batendo aqui galera ó, e aí ó, vai batendo, vai batendo, e aí você chegou no seu limite aí ó, entendeu? E aí você não perde nenhuma bucha dessa ó, tá vendo ó? Aí agora ó, você vem, se você quiser tirar o parafuso, é só tirar o parafuso ó, beleza? Olha aí ó, tá vendo? Então galera, não perde, ela ficou retazinha aqui ó, retazinha da parede, e você não perde nenhuma das buchas, nunca que você vai fazer mais isso ó, certo? Porque isso aqui você bateu, certo? Observe que ela entrou bem retazinha aqui, você bateu e a bucha ficou dessa maneira, beleza? Então, fora de experiência de bucha né? Tamo juntos, você que tá chegando aí galera, deixa aquele like aí, comenta o vídeo, e compartilha se gostou do vídeo aí, é mais um vídeo top aí, né? Como evitar a perda de bucha dessa maneira aqui ó, já era né? Então nunca mais isso pessoal, nunca mais, beleza? Isso aqui foi quando você foi, quando o cara vai furar a parede, né? Aí bate, aqui ó, aí ela enverga aqui, porque ele não consegue entrar. Tamo juntos, deixa o like aí, se inscreva, vai ajudar demais, vamos para o próximo vídeo.